Olá, vamos acompanhar um jogo amistoso, mas ninguém espera pouca vontade em campo não. Eu sou Thiago Leifert e tenho Caio Ribeiro ao meu lado na cabine. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A partir de agora, está valendo. E ele vai levando a bola para o ataque. A arrancada é boa, arriscou para o gol. Bola para longe, o goleiro só olhou, Caio. E a gente costuma dizer que ele pegou na orelha da bola, Thiagão. Vale tudo na disputa da bola. André Lima. A defesa saiu na hora certa, funcionou a linha burra, o impedimento está marcado. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Olha que boa chance. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Desarme feito. E aí andou. é bom, pega o goleirão, defesa firme, vai conduzindo a bola para o ataque, cruzamento na medida, nossa, será que está tudo bem com o goleiro? Que pancada! Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Cruzou no capricho, André Lima, o goleiro nem se mexeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Agora é o momento preferido das rovós e das mulheres. Hora de ouvir o fofo do Caio Ribeiro sobre o primeiro tempo. Está valendo de novo. Vamos para os 45 minutos finais. André Lima. A marcação não chega, ele vai avançando. Devolveu rapidinho. O bandeira levantou, o juizão confirmou. Impedimento marcado. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. A jogada vai pintando por aqui. Uma tabelinha das antigas. Bola dominada na ponta. Olha o cruzamento. Disputa pela bola no corpo. A melhor opção parece ser pelo meio, hein? Que chegada na raça. Foi muito bem agora para salvar o time. Ganhou a dividida. André Lima. Tinha o zagueiro no meio do caminho. Os dois treinadores estão fazendo alterações. Tomou a bola no ataque. Cruzamento na área. André Lima. É caixa, é caixa, é caixa, é caixa. Gol! E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. Que bela subida de cabeça. Ele não deu nenhuma chance para o goleiro. Gol importante porque o jogo está equilibrado, Caio. Equilibrado e ruim, Thiago. Não vai ser surpresa nenhuma se 1 a 0 continuar até o final. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Cruzou no capricho. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola... É pênalti! Que empresa, então, da defesa. Tem jogador novo em campo para tentar confirmar a vitória. Cobrança com segurança. Nessa, o goleirão ficou na saudade. Pênalti batido por muita categoria. Boa cobrança de pênalti é aqui, hein? Não tem jeito. E essa ele guardou. Feijão. Chegou firme a defesa. E acaba o jogo. Ninguém ganhou nos 90 minutos. Ninguém ganhou nos 90 minutos. Obrigado.